Vem brilhar em mim Lá vem o sol, sol, pra me encantar Vem sorrir pra mim Bem cedinho ele vai chegar Seu calorzinho vai me esquentar Lá vem o sol, sol, vem pra iluminar Vem sorrir pra mim Lá vem o sol, sol, vem pra iluminar Vem brilhar em mim Lá vem o sol, sol, pra me encantar Vem sorrir pra mim Passarinhos irão cantar E as florcinhas vão se alegrar Lá vem o sol, sol, vem pra iluminar Vem sorrir, vem Vem sorrir, vem Vem sorrir pra mim Ueba! Bacana, Lourinho, gostei, viu?